Líderes religiosos, parem de criticar outras religiões, caramba, isso é uma coisa que desde a minha adolescência eu me incomodava quando eu via, parem de criticar outras religiões, porque vocês não conhecem as alturas do conhecimento espiritual, percepção e iluminação que seus partidários podem ter alcançado, então assim, pare de querer que as pessoas pensem e se comportem iguais a você, pare com isso, pare de qualquer tipo de intolerância, a verdadeira religião, a verdadeira espiritualidade é a prática do amor, é isso que os grandes mestres falaram, fora disso é crença, é sistema de crença, líderes religiosos compreendam que vocês, vocês mesmos, são tão espiritualmente avançados quanto for a sua percepção pessoal da realidade, se você não tem nenhuma percepção de que se encontra além do véu do seu mundo material, você pode ser religioso, mas não tem nenhuma consciência espiritual, isso é o mestre Jesus falando, nossa como isso toca o meu coração, o que eu vejo de pessoas com a Bíblia debaixo do braço, né, falando em Deus, em Jesus e praticando maldade, né, todo tipo de preconceito e é uma coisa absurda isso, gente, é uma coisa, então o mestre Jesus está dizendo exatamente isso que eu costumo dizer, isso aí você pode ser religioso, mas você não tem nenhuma consciência espiritual, né, espiritualidade transforma, e aí